Vamos lá, e tem a sabatina do Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está marcada para a próxima quarta-feira, quarta-feira agora, dia 13 de dezembro, e o Dino vai estar na comissão junto com o Paulo Gonê. O Dino precisa passar pela comissão, aí vai à plenária, precisa de 41 votos no Senado Federal para conseguir ser indicado. E aí tem essa sabatina conjunta, do indicado para a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonê, e o Flávio Dino. E a gente vai relembrar agora, então, e tem muita coisa, relembrar agora algumas mentiras, algumas declarações agressivas e debochadas do Flávio Dino. Primeiro, a ameaça que ele fez em maio a representantes de plataformas digitais atacando a liberdade de expressão. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto